Os dados apontam que mais de 12% do território paranaense, em torno de 24 mil quilômetros quadrados, são considerados de potencialidade muito boa. No Brasil, o índice é de 2% e na região sul, de 5,6%. O estudo levou em consideração os recursos naturais existentes no solo e a forma como eles favorecem o setor agrícola. O maior volume de áreas classificadas como muito boas está nas regiões Norte, Norte Pioneiro e Oeste do Paraná. O estudo apontou ainda que 18,5% das terras paranaenses são consideradas boas, que podem ser facilmente corrigidas para cultivo e 34,1% têm potencial moderado. Nós sabemos que o solo sempre foi e sempre será importante no processo agrícola. Mas hoje, com os avanços tecnológicos, da inovação, da ciência, do conhecimento, é possível produzir uma agricultura competente, competitiva, de resultados em qualquer tipo de solo. Claro que os solos mais férteis, como o nosso Lato Solo, que vai de Cambará até Foz do Iguaçu, que é uma diagonal do Paraná, tem as melhores terras do mundo e a gente tem orgulho disso porque nós produzimos muito resultado. Parabéns a você, agricultor, agricultora que trata com muito jeito e carinho cada vez mais esse nosso espaço rural do Paraná, que é o melhor do Brasil e que saiu bem na fotografia do IBGE, dizendo assim, olha, continue produzindo uma agricultura de resultados plenamente sustentável, com boa técnica, com bom jeito, porque sendo assim a gente vai muito longe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto